Oi Fábio, mais uma vez eu cumprimento você, quem tá em casa, né? A gente continua na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, agora pra entrevistar o delegado Ronilson Medeiros, que estava de plantão ontem na Delegacia de Homicídios e acabou fazendo essa situação, né, de local de crime, onde foi constatada a morte do Rubens Augusto dos Santos, de 49 anos, professor de dança. A gente acompanhou a reportagem anteriormente a este vivo e eu já vou passando a palavra aqui pra autoridade policial. Delegado, com base no que o senhor colheu lá no local, né, o que se sabe até o momento é tudo muito preliminar, mas com base no que o senhor colheu, no que o senhor viu, o que é que pode ser falado neste momento? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Nós fomos acionados ontem, início da noite, pra um local de crime no Poço. A equipe se deslocou até o local, chegamos lá, encontramos familiares, informaram que o último momento de contato com a vítima teria sido no domingo pela manhã e, com a chegada da perícia, adentramos na residência, onde o corpo da vítima estava no quarto dele, desnudo, apenas de cueca, já em estado de putrefação, pra ser mais preciso, na fase gasosa. Diante dessas informações, fomos coletar entrevista a vizinhos e os vizinhos informaram que no domingo houve uma festa na casa, com som alto e movimentação de pessoas. Nessa situação, identificamos também câmeras na localidade e que eu acredito que venha contribuir com a investigação e também foi verificado que a vítima teria um namorado e esse namorado não estava presenciado, não estava na festa. É um fato que a gente já manteve contato com esse namorado dele, ele informou que não teve na festa, no entanto, dias antes, passou com a vítima em uma pousada pra comemorar o aniversário. Delegado, esse caso vai ser investigado daqui pra frente, né? O que é que deve ajudar o trabalho da polícia? Alguém... ...viu? E tudo vai ser apurado pra se chegar a uma resposta. Justamente. Hoje, a ferramenta fundamental é o Disque Denúncia. Eu peço à população, principalmente daquela região, que viu entrada e saída de pessoas, que comunique qualquer informação a 181, que essa informação será passada pra delegacia de homicídios. E também algum amigo da vítima que foi convidado pra essa festa e teve presente, passe informações pra delegacia diretamente ou através do 181, que isso aí vai sinalizar a autoria do homicídio. Delegado, de forma que não vá atrapalhar o trabalho da Polícia Civil, a investigação, mas, assim, a polícia tem alguma suspeita? Isso pode ser revelado neste momento? Alguém comentou algo sobre o próprio comportamento dessa vítima? Há alguma linha de investigação? Repito, algo que possa ser dito aqui que não vai atrapalhar. Bem, no momento a gente não pode passar muita informação, porque pode vir atrapalhar as investigações. No entanto, pra consubstanciar as linhas de investigações levantadas, a gente solicita que a população que tem alguma informação vá diretamente na delegacia ou passe a essa informação através do 181. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, é isso, Fábio. Acabamos de ouvir o delegado Juanilson Medeiros. Qualquer informação, como ele bem falou, deve ser repassada pro 181, assim como foi feito pela colega da academia pra se chegar, né, que teve a suspeita pra se chegar até esse rapaz assassinado. Eu volto ao estúdio com você.